Juliana, vou lançar-lhe um super desafio. A Juliana vai ser a super heroína Flash Juliana. Ah bom, gostei do nome. Flash Juliana! Vai adquirir super poderes da personagem. Diga, carro preto com capota verde muito depressa? O que é que você diz aqui do meu fatinho? Ah, diga lá como é que está? Acima da média. Gosta disto? Se apanhasse uma coisa assim, não sei para onde é que ia parar. Carro preto com capota verde, carro preto com capota verde. Vale uma aposta que eu consigo fazer mais rápido. Ah, diga lá. Táxi, táxi, táxi. É tudo por agora. Carro preto com capota verde, táxi. Ah, eu não percebi. Em nome da Lula, vou castigar-te. Oh, meu Deus do céu, oh, Tatiana, devias arranjar um homem melhor. Isto aqui do tem jeito nenhum. Também acha assim? É, não digas isso? Corre, 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 porque eu sou uma pessoa muito rápida, muito rápida, muito rápida. Não tenho culpa de ser uma pessoa muito rápida. Só segundinho, a gente ainda aguentava, agora pequenininho. Deve ter pequenininho em tudo. Dá, dá. Vamos lá, fortas de bordo. É mais ou menos. Oh, meu Deus, nossa senhora, até a mulher diz que ele é mais ou menos do bem que é possível. Mais ou menos. Muito rápida. Andai todas à minha frente. E é com toda a velocidade, toda a velocidade, toda a velocidade, toda a energia. Porque eu sou uma pessoa muito rápida, muito rápida, muito rápida, muito rápida. E é assim que tu faz, óbvio, né? Porque, ai, é assim que se pedala. Vocês em casa têm que pedalar assim. Um vez que eu sou uma pessoa muito rápida, muito rápida, muito limpa, muito rápida. Juliana! Mas eu estou a olhar como eu faço, como eu faço, como eu faço. É o que você tem que fazer, é tão amigânico. Vocês não viram comigo, pá. Ai, que boa. Caçada. Eu estou a cair. Eu estou a morrer, mas eu sou uma pessoa muito rápida, muito rápida. É a primeira vez, é a primeira vez que vê a Flash. É, é, está muito bom. Está muito engraçado. Falta modéstia. Não, mas está muito engraçado. Está muito bom. Quais são os seus superpoderes? Como Juliana, de verdade, não Juliana Flash. Ah, eu sinto-me uma boa pessoa, acho que é o meu, acho que é uma boa energia. Acho que sim. É querer o seu bem e o bem dos outros. E o bem dos outros, graças a Deus. Numa palavra, Juliana, vamos lá. Classificar bem, entrou em todos. Numa palavra, a casa dos igrejas é? É inesquecível. E a voz? Gostava de ter uma outra palavra, mais. Então vamos lá tentar, outra. Mas é mesmo inesquecível. Não, vou ser sincera, é mesmo inesquecível. E a voz? É aquela música do Roberto Carlos. Não sei quem, não sei o que mais. O importante é as emoções que eu vivi. E realmente aqui, foi isso. Quando eu estava aqui, vivendo esse momento lindo, é essa? Pronto, eu acho que é isso. Então, quando estive ali vivendo aquele momento lindo. E as emoções todas que vivi, que expressei. Estamos aqui a pôr a casa, a quinta, a luta por poder. Tudo, tudo. E a voz? Tem que ser à parte. Claro. A voz sempre teve dentro de todas as casas. E a boa palavra é? Amigo. E a Juliana? Amigo, amiga é uma boa palavra. A Juliana como concorrente? Acho que fiz o meu papel. Então, o que é que foi? Eficaz? Eficaz, acho que sim. Muito bem. Acho que foi muito divertida. Eu adorei conhecê-la e ajudarei a tê-la naqueles programas todos. Para mim foi um encanto. Obrigada. Uma alegria. Um beijo na minha querida. Muito obrigada, Betelina. Obrigada. Portanto, visitámos vários capítulos da novela da vida real da Juliana. É sempre com emoção que se regressa à Casa dos Cretos, à Quinta, à Luta pelo Poder. Ela foi toda. Obrigada.